Bom, vamos começar. Seja bem vindo ao canal Arquivo Games. Eu vou fazer aqui agora a missão Usina Elétrica Warren Gate Derivision. E vamos para a nossa missão. Vou ativá-la aqui. A usina de Warren Gate foi construída na década de 20, quando as pessoas construíam coisas para durar. No momento, é a única fonte de energia para a maior parte de Manhattan. É por isso que enviamos uma equipe para ocupar o local, mas perdemos o contato com eles. As últimas mensagens falavam de Rikers, então acho que eles estão em perigo, assim como os geradores. Se perdermos eles, muita gente vai ficar na Idade Média. E se perdermos aquelas pessoas, bom, não vamos perder. Então vamos lá. Vamos entrar no cafofo dos bandidos. Vamos entrar no cafeteras. Vamos. Mas não vamos. O que é isso? Vamos fazer tudo gostativo. psychico de energia. Vamos ver aqui, investigar, né? Eu não vou tirar nada, mas eu sim vou tirar tudo o que é deles! Entenderam? Vou colocar um missão explosivo aqui. Estamos aguardando a inserção. Preparem-se. A cabeça desse dragão foi... Nossa, é outra missão. Vamos cuidar aqui. Está tudo tremendo aqui. O controle aqui. Tem alguma coisa acontecendo por aí. Olha lá os caras lá. Vou esconder até dessa caixa aqui. Vamos brigar aqui. Vamos mandar a bala deles. Só vou seguir, do jeitinho que eu gosto. Melhor desistir de uma vez. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL Ah, na granada. Vou pegar ele, vou pegar o cara da granada. O Loki mandou ele pular, né? Bem feito para ele. Os explosivos estão armados. É só falar que a gente explora os giratórios. Mas tem companhia vindo aí. Estou ouvindo o barulho de tiro. É isso aí. O que é que você está? Armando o último explosivo. E aí acabou. Vai rápido. Eu quero tudo isso pronto para explodir. General vai ficar sujo. Ótimo. Estão pedindo para se ferrar. Você sabe lidar com explosivos, né? Seu sensor Shade vai guiar você até eles. Parece que rolou um capufo novinho em folha para a gente, galera. Então acho melhor aproveitar a festa enquanto dá tempo. Acho que esse lugar vai ser bem popular com a JTF. Eles acham que a gente vai devolver a chave da cidade para eles de bandeja? Nem a pau. Bora mostrar para eles quem é que manda. O que é que manda? O que é que manda? O que é que manda? Ainda estão respirando? Caramba, meu irmão. Tá certo. Vocês não podem morrer. Aqui são os mocinhos. Vocês têm eu crachado. Mas hoje não está lá no fim, não. A gente é que manda. Olha, não importa quem está do lado de dentro ou do lado de fora da lei. Não importa a energia. Vocês precisam. E nós temos. E eu posso fazer o que eu quiser com ela. Só basta um boom. E a cidade toda volta para a idade média. Porque se a gente não pode ter a cidade, ninguém mais pode. Alarene. Ela está certa. Para sobreviver, a gente tem que conquistar as coisas à força. A gente tirou isso de vocês e não vamos deixar vocês tomar de volta. Se vocês tentarem, vocês vão se ferrar. Mas por de geral, boom! Deixa a gente em paz e todo mundo ficar confortável e aqui se tim. Se mexerem com a gente, todo mundo morre no escuro. Atenção, pessoal. A gente vai explodir. Atenção, pessoal. Achei ali, cara. Ele está bem ferido. Ele está bem ferido. Ele está bem ferido. O que está bem ferido. Agora não precisa reabastecer que eu estou usando só pistola mesmo, colocando munição especial. Não dá para se esconder, não dá para se esconder, não dá para se esconder. Não dá para se esconder, não dá para se esconder, não dá para se esconder. Não dá para se esconder, não dá para se esconder. Não dá para se esconder, não dá para se esconder. Não dá para se esconder, não dá para se esconder. Não dá para se esconder, não dá para se esconder. 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 Não dá para se esconder, não dá para se esconder. 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 Que ralada aqui. Que ralada aqui. O que foi que eu disse? Só enquanto os geradores ainda aguentarem o número da pressão, vou precisar de ventilação. Senão a usina de força e um pedaço de Stein Town vão ser barredos do mapa. O que foi que eu disse? O que é isso? 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 Que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É... O que é aquilo? Aê! Não pode fazer isso. Vai cortar a energia da cidade inteira. Só vou fazer se não tiver a escolha. Se o nosso pedaço dessa cidade não for respeitado. Porque se a gente não tiver nosso pedaço, então não vai ter pedaço pra ninguém. Eliminei ela. E até lá, a gente vai vivendo. Eu vou voltar pra Lex. Mantenha o lugar quente pra mim. Ou não. Você que sabe. Aquela assassina ali, eu já eliminei ela. Não sei se tem alguma coisa pra me pegar aqui. Aproveitar o embalo, né? Será que foi todo mundo, porra? Foi todo um beleléu. Como já era. Já dançaram. Já engasalharam paletó de madeira. Ah, aqui tem um negócio pra me pegar aqui. Vou carregar aqui. Não tem mais nada pra pegar aqui não. Vamos embora. Uma missão encerrada. Vamos lá. É isso aí pessoal, missão cumprida. Lembrando a todos, lembrando a todos que não são inscritos ainda no canal, se inscrevam aí, compartilhem, deixem um like para ajudar o canal. Ajuda bastante, que dá relevância no YouTube, para outras pessoas que não conhecem também. Valeu. Obrigado por assistir esse vídeo. E estarei aqui na próxima missão. Alô? É isso aí gente. Fechou aqui, acabou. Terminar a missão aqui da... Da usina... Da usina elétrica de Warren Gate. E é isso aí. Valeu gente, obrigado. E até a próxima missão. E aí 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 E aí